Bom dia, bom dia, 4 horas da manhã, partimos, para em Tirapina, hoje, pedal trabalho, sextou e hoje, trabalhar de bike, Deus abençoe em nosso dia, com muita alegria, partiu então, fui! Glória, chegando aqui já em Tirapina, na Honda, o percurso foi bem, graças a Deus, bora trabalhar agora, excelente sexta-feira a todos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL